Hoje nós vamos parar o trânsito, ou melhor, educar no trânsito. Todos os dias muitos animais são atropelados nas ruas da nossa cidade. Pensando nisso, eu criei a lei número 386 de julho de 2023, que obriga o atropelador a prestar socorro aos animais atropelados. Eu e minha equipe estamos distribuindo em vários pontos de Manaus, trazendo a terceira campanha, Freio para os Animais. Dessa forma, adesivamos o maior número de veículos, e assim conscientizarmos a nossa população que deve respeitar o direito dos animais. Eu freio! Eu freio! Eu freio! Bacana a iniciativa do vereador Kennedy aí, muito bom, mano. Fico feliz que a maioria dos motoristas recebe com empatia os nossos adesivos, sistemônica, consciência e respeito pelos animais. É isso que nós queremos.